olá pessoal estou fazendo aqui a escavadeira terminando fazendo os encaixes gostaria de mostrar pra vocês como que eu estou fazendo assim se alguém se aventurar em fazer também o que não é difícil poderá estar fazendo então aqui já tem um pronto então vou mostrar como que eu faço eu já criei ali um reforço que fica entre as duas laterais já fiz o ressalto de 3 milímetros então agora eu eu clico aqui ativo esse componente e aproveito e desenho em cima aí das dimensões desse reforço que garante pra mim depois o posicionamento correto como estou fazendo na minha cnc e fresa de 3 estou fazendo um raio aqui já prevendo o raio do e meio se fosse na laser seria reto 1,5 apago a linha auxiliar aqui então já criou se percebe aqui uma superfície mas isso aqui está na medida 00 eu preciso prever uma folga de 02 que estou deixando para tinta se não acha que não monta depois então eu venho aqui na ferramenta equidistância então eu puxo aqui ó 0,2 então deixei dois décimos de folga vou apagar a linha auxiliar ali daquela medida seria o 00 então você percebe aqui que eu deixei dois décimos de folga agora agora sim eu clico naquela superfície e vou estudar tirando com essa ferramenta puxar ou empurrar então eu ponho 3 milímetros e está pronto então o rebaixo então vocês percebem aí o formado a folga aqui da fresa enfim estou fazendo em todos os detalhes eu passei o dia de hoje praticamente fazendo aonde vai montado encaixado o processo esse toque então até a próxima e aí e aí e aí